Tá levantando um puxa lá só, é só pra firmar depois de cima, é só pra firmar lá Pra firmar em cima Pra firmar ela de pé Pra lá, pra lá também Dá pra virar no horário mesmo Acho que eu vou segurar no horário e vocês levantam Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, vamos botar uma Tem tudo essa grossura ali E aí, ele era, mas acho que eu escutei E aí E aí E aí Não, 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 não. Só ali tem que botar um mais grosso Não batendo o vento Esticar agora Agora esticar essa Vou botar o esticador Pode sobrar a aranha Depois dá para puxar um pouquinho Até não tato Obrigado Obrigado Obrigado